E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia, tudo tranquilo, tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez você está se inscrevendo em nosso canal e está fazendo parte do canal Oficina GTI E também da família GTI aí Lembrando que todo dia 20 horas tem vídeo novo no canal Então se você não quer aprender nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI Clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI aí Não se esqueça também de estar ativando o sininho de notificação Pois só assim quando a gente estiver postando nossos vídeos Você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato E não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI aí, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo Espero que vocês curtam, espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer E assim a gente possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo Para o canal Oficina GTI aí, certo? E graças a Deus também pessoal, estamos iniciando mais uma segunda-feira, mais uma semana Que Deus abençoe nosso caminho, que Deus seja a luz em nosso caminho Que Deus nos dê o caminho e nos dê a direção aí Que cada dia mais a gente possa estar buscando a sua presença Que Ele nos fortaleça cada dia mais na fé Que Ele nos fortaleça cada dia mais em todas as nossas fraquezas Certo pessoal? E hoje pessoal, a gente vai estar abrindo a semana com duas passagens bíblicas E a primeira delas, ela está escrita lá no livro de Salmos No capítulo 103, versículo 19 Salmos 103, versículo 19 Quem escreveu esse Salmo foi o rei Davi Preste atenção no que diz esse Salmo O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus E como rei domina sobre tudo o que existe Amém? Glórias a Deus! Aleluia! Então pessoal, o que acontece? Por que Deus estabeleceu o seu trono nos céus? Porque acima de Deus não tem ninguém Ou seja, Ele fica vendo a gente aqui embaixo, certo? Então nada passa despercebido Tenha fé, mantenha-se forte, mantenha-se firme A segunda passagem, nós ainda continuaremos no livro de Salmos Quem escreveu essa passagem e também o rei Davi Só que dessa vez é Salmo 121, versículo 8 Salmo 121, versículo 8 Preste atenção no que diz nesse Salmo aí O Senhor protegerá a sua saída e a tua chegada Desde agora e para sempre Amém? Glórias a Deus! Aleluia! Então o Senhor está contigo na tua saída Está contigo na tua chegada Assim como na minha Cada vez que a gente estiver passando por algumas dificuldades Estiver com medo, que é natural ter medo Que a gente se volte cada dia mais para o Senhor Que a gente faça uma oração Muitas vezes as pessoas não sabem como fazer uma oração Basta estar conversando com o Senhor Basta a gente estar No popular, digamos assim, trocando uma ideia Diante disso, não precisa ter dois ou três Como a palavra diz que Aonde dois ou três estiver, ali eu estarei Muitas vezes as pessoas ficam pensando que para falar com Deus Precisa ter uma outra pessoa para assim Deus estar ouvindo Lembrando que nós já somos dois Pois a gente está sempre sobre a presença do Senhor Então é eu e o Senhor Então eu posso estar falando sozinho com o Senhor Pois Ele vai estar ouvindo qualquer um de nós Basta a gente se voltar a Ele Basta a gente estar buscando a sua presença Que Deus certamente estará junto conosco aí nos ouvindo Nos estendendo a sua mão direita E nos dando a vitória em todas as nossas orações aí Certo? Então Deus abençoe a todos Que Deus nos dê entendimento e discernimento aí Certo, pessoal? E hoje, pessoal, eu vou levar vocês Ah, hoje não está a bancada, Líria Mas hoje eu vou levar vocês Para vocês verem um projetinho de um minibug Faz tempo que eu não posto vídeo de minibug para vocês Mas está sempre acontecendo os serviços de minibug Graças a Deus aí Na Oficina GTI aí Se você não acompanha o nosso Instagram Se você não acompanha a nossa página no Facebook Clica lá também Segue a gente lá no Instagram É Oficina GTI E também no Facebook É Oficina GTI Assim vocês conseguem estar acompanhando fotos e vídeos Também aí nas outras redes sociais aí Certo? Então o que acontece, pessoal? Deixa eu trazer vocês mais para perto aqui Para vocês poderem ver Segura aí Tá, pessoal? Estamos aí no chão da Oficina GTI aí Certo? O que acontece, pessoal? Nós estamos diante aí, hoje De um Fapinha Banheirinha Para quem não sabe o que é um Fapinha Banheirinha É esse bug aqui Esse bug Ele é um Fapinha Banheirinha aí Certo? O que acontece? Se vocês observarem no lado esquerdo do seu vídeo Nós temos um chassi aí que foi iniciado Esse chassi não fui eu que iniciei ele Certo? Porém, esse chassi foi iniciado para esse carrinho Pois esse carrinho não tem chassi O que acontece? Eu não sei se eu vou finalizar esse chassi Que foi iniciado aí Falta muita coisa para ser feito nele aí Ou vou fazer um chassi novo aí No canal Oficina GTI Tem diversos vídeos aí Que a gente mostra as dimensões Ou seja, a medida de um chassi aí Basta vocês estarem procurando aí No canal Oficina GTI Que vocês vão achar a dimensão exata De um chassi para essa aplicação desse carrinho Ou qualquer outro modelo aí Tem diversos vídeos relacionados com essa questão O fato é que aqui Esse chassi foi iniciado e falta concluir O que? Falta concluir as torres Falta concluir as balanças Ou melhor, a balança E também a parte de suspensão traseira e dianteira Tem também a parte de setor Pois não tem nada pronto para esse chassi O que é que eu vou fazer? Eu vou avaliar esse chassi Para mim ver a resistência dele Esse chassi foi feito de tubos E não de... Ou melhor, ele foi feito de metalon E não de tubos Pode se fazer de qualquer material Porém, cada material tem uma resistência para um lado Então o que é que eu vou fazer? Eu vou avaliar a resistência desse chassi Antes de eu começar esse projeto Para que eu saiba se esse chassi vai ser um chassi resistente Ou não Se ele for um chassi resistente Eu vou concluir o restante dele Para colocar aqui embaixo Então nós não temos rodas Nós não temos pneu ainda Nós não temos coluna de direção Nós não temos alavanca do câmbio Nós não temos nada ainda aí para esse minibug Como vocês podem ver O que a gente tem por enquanto é isso aí Porém, a gente vai começar a montagem Às vezes as pessoas conseguem Um brinquedo pronto Um objeto pronto E às vezes vão conseguir Exatamente como vocês estão vendo aí Tem muito pessoal aí que comenta aí Muito inscrito Muitos... Família GTI Que comenta aí que gostaria de ter um carrinho E mais não tem condições E realmente, pessoal Um carrinho, ele não é barato Porém, dá para a gente ir montando aos pouquinhos E assim, quando a gente menos esperar A gente tem um brinquedo aí Para poder aproveitar Com os filhos Com as filhas Com os netos Ou até mesmo a gente mesmo Pois às vezes A gente Queria ter um carrinho quando era pequeno E não conseguiu E a gente tem que trabalhar Para a gente realizar os nossos sonhos aí Certo? Então nos próximos vídeos O que nós vamos fazer? Nós vamos começar A montagem dele Como eu mencionei antes Talvez eu mostre Todo ele detalhado para vocês Ou vou fazendo alguns flash Algum... Algumas partes E mostrando Para vocês aí Tem outros mini bug também Que eu quero trazer para o canal Quero ver se a gente consegue Botar aí Até o final do ano Mas como vocês sabem Graças a Deus A gente trabalha Bastante aqui na oficina GTI Então a gente tem que ir de acordo Com o que está acontecendo Naquele momento aí Certo? Então esse foi mais um vídeo Espero que vocês Tenham gostado Quem gostou Deixa o like para nós Tenham todos uma boa noite Que Deus abençoe a todos nós Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E... Fui!